Ouvir dizer que o fantasma do amor é o motivo, a esperança pra gente viver Procurei todo amor e carinho, prazeres da vida obter Então achei, então achei o amor Enganoso o amor Cristo, que amor verdadeiro Se entregou na cruz em meu lugar Ele me amou até a morte Que outro amor maior posso cantar E agora transformou minha vida Deu motivo e alegria sem fim Por isso sou feliz com meu Cristo Provando tudo o que Ele faz por mim A cena vi Gente humilde em pobreza Tristeza, fraqueza Tentando viver Procurei dar-lhe amor e carinho Em prazeres lhe satisfazer E consegui E consegui O amor Enganoso o amor Cristo Que amor verdadeiro Se entregou Na cruz em meu lugar Ele me amou Até a morte Até a morte Que outro amor maior Que outro amor maior Enfim, por isso sou feliz com meu Cristo, provando tudo o que Ele faz por mim, por mim, por mim. Amém.